E aí galera, beleza? Galera, eu tinha feito um vídeo aqui desse joguinho, o nome dele é Toque, é um jogo para Nintendo 8-bit, esse aqui ele teve várias correções gráficas, o personagem parece agora mais com a versão arcade, teve melhoria também nas cores E quando eu descobri a ROM, que eu fui testar, quando eu pegava um item ali na frente, aí dava um bug no sprite, então eu falei com o hacker que fez a modificação, ele disse que ia corrigir, realmente ele corrigiu, ok? Então, já é aqui na frente, eu vou mostrar a vocês, o jogo é muito legalzinho, para ser um jogo de Nintendo 8-bit eu gostei bastante E em seguida galera, eu vou mostrar uma hacker Top Gear para Nintendo 8-bit, ok? O jogo ficou muito interessante, claro, devido aos conhecimentos do hacker que fez a ROM, não ser muito extenso, ele não tem muito conhecimento de hacker, então ficou um pouco limitado, mas ficou legal demais Quem sabe, no futuro, alguém pegue essa ROM e dê uma melhorada, ok? Ó, eu vou mostrar agora o Top Gear, porque o item é esse aqui, ó, quando eu pegava, aí ficava bugado e agora tá normal, ok? O jogo está funcionando normalmente Então vamos lá, vou sair desse jogo aqui E vamos no Top Gear Aqui, ó Olha aí, galera, até a tela título o cara fez, né? É, botou a tela piscando, ficou legalzinho Ele foi feito em cima do jogo... Não sei se é Rádio Reis Cara, eu tô até esquecendo o nome do jogo Olha só Aqui é uma apresentação, uma demonstração do jogo, né? Eu vou iniciar o jogo agora, vou apertar Start, Start Olha só Vou aumentar um pouquinho o volume Galera, notem, né? Que não tem música Ó, tem nitro, ó Só que esse joguinho aqui nas curvas, ele é muito ruim de curva nesse jogo, né? Aí joga bem, ó Tem que frear mesmo, senão você bate, se bater no posto, desce, sai fora da pista Ficou bem bonitinho o jogo Galera, não tem música Eu vou adicionar Na edição, ok? Uma música do Top Gear Estilo 8-bit Pra gente ver como ficaria Então galera, o que é que vocês acharam desse jogo? Na verdade, ele é no estilo daqueles jogos Hot Room Que você vai passando pelo Check Point E vai mudando o cenário, ok? Vou fazer o possível pra chegar um pouquinho longe pra gente ver aí Mas o jogo não é fácil não É jogabilidade nas curvas, é horrível Você vê que os carrinhos, né? Ele colocou os rides também Tão esse meio de gravar O jogo pra poder, né? Ó, eu tentei frear, fazer a curva, mas não tem jeito, né? Eu tenho um tempo ali embaixo, ó 15 segundos, 14, né? E se eu não chegar no Check Point A tempo, aí já era Deixa eu ver se eu consigo chegar ainda Ó, consegui Quase que eu perdi Vocês perceberam pelo sol? Opa! Ixi, quase que bato agora Ó, mudou o cenário pouco, né? O céu pelo menos e o fundo lá Se eles melhorassem a jogabilidade Ó, tem que ter freno tudo de jeito, galera Não tem jeito não Se melhorassem a jogabilidade Ficava muito divertido o joguinho E se uma galera Hacker daqueles podões mesmo, tá ligado? É, que realmente sabe muito a programação Dá pra deixar o jogo bem semelhante, né? Dá pra modificar as pistas Melhorar a jogabilidade Quem sabe, né? Um, adicionar música É, claro que pra isso precisava do mapeamento mais novo, né? O ideal seria o MNC5 Mapeamento, né? Pra poder adicionar muitas coisas Então é isso aí, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Não esqueça de deixar um like E eu vou deixar o link aí na descrição E no comentário fixo, beleza? É, pareceu? Sim É, então É É É É É É É É